E aí, Madjiba, você não vai lá no sorteio? Que sorteio? O sorteio do Amigo Invisível, não se lembra? Amigo Invisível? Não era amigo secreto? Ah, tanto faz. É lá na frente do prédio do Yuri. Vem. A beleza, vamos lá. Quem é você? Oi, eu sou o Pimo Daldara. Ele só veio aqui no Natal. Ah, então se você só veio aqui no Natal e você está de vermelho, você só pode ser o Noel. Óbvio. E eu tenho barba? Vai ver que não cresceu. Ai, Madjiba, para de piada ruim, tá bom? Por acaso ele vai participar do Amigo Secreto? Não sei, ele pode? Depende, ele vai estar aqui dia 24. Não. Ele vai embora no dia 23. Ah, gente, então ele não vai poder participar? Ah, ia ser mal legal se ele participasse. E aí, pessoal? É. Vamos fazer o sorteio do Amigo Oculto? Sim. Estou com os papeizinhos aqui. Mas você nem sabia que o negócio ia acontecer. Engano o seu, queridinho. Eu estou ansiosa. Vamos lá logo tirar esse Amigo Secreto. Vamos. Põe os papeizinhos aqui, Madjiba. Foi todos. Vamos. Vamos ver. Começa, começa. Pega. Não, beleza, tá bom. Vai, agora eu vou ser o Dara. Eu fico com o último, tá, gente? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Não, mano, eu sou o cara que eu mais amo na turma. Ah, não, Madjiba. Assim você deu uma pista muito clara. Por que muito clara, pô? Ah, é porque eu não fui você. E é um cara que você gosta muito. Óbvio que é o Yuri. O Dara, ele pode estar fazendo isso para despistar a gente. Ah, boa estratégia. E aí, gostaram do Amigo que tiraram? Amigo ou amiga, né, Madjiba? Ah, ô, Dara, com essa caninha de feliz que você está, é claro que você tirou eu. Tenho certeza que ela não te tirou. Como você pode ter certeza que ela não tirou uma Diba? Ai, gente, eu confessei, né? Todo mundo vai ter que tirar de novo. Confessou o quê? Eu tirei uma Diba. Calma aí. Eu também tirei uma Diba, olha aqui. Olha aí, gente. Hum, hum. Descobriram minha pegadinha, né? Pois é, gente. Eu queria saber o que vocês iriam sentir se vocês me tirassem. Ai, Madjiba, que brincadeira boba. Dá uns papelzinhos verdadeiros. E aí, gente. noel gordinho velho barbudo oi vermelho papai você tá aí o seu pai é o papai noel não é só gente falar com o papai noel você tava indo pra sua casa porque pra gente brincar não é por causa que a gente vai ter que fazer o ânimo secreto mais cedo por causa que eu vou e à noite a casa da minha avó tudo bem acho que não tem problema na verdade tem problema sim e até de a gente ir na piscina vocês não estão sabendo gente a piscina está interditada tá o síndico deu um comunicado aí que não podia usar ela hoje a sério é parece que deu um problema na bomba d'água bomba d'água será que o bombeiro está aqui é mesmo se o aleph estiver aqui se ele estiver aqui eu aposto que ele foi primeiro na casa do madiba gente gente o que vocês estão olhando do céu mas a gente não tá olhando para o céu a gente tá olhando para esse bloco tá bom mas por que vocês estão olhando para aquele bloco é porque a gente está desconfiada que papai noel está nesse bloco mas por que vocês acham que o papai noel está aí é porque a gente acha que quando quebrou o trenó ele subiu por esse cano em primeiro lugar porque vocês acham que o treino do papai noel quebrou em segundo lugar porque ele subiria por esse cano porque tem duas botinhas ali onde estão as suas botas ali aquelas vermelhas no chão uau que legal não não põe a mão porque pode estar em pensada é porque a gente não sabe se essas botas são do papai noel ou dos doentes você tem você tem medo de duende eu tenho você não que um duende pode fazer sei lá mas eles são seres encantados mas que tipo de encanto que eles podem fazer comigo sei lá vai que eles te dão uma maldição de natal ou te transforma em uma duenda mas os duendes não ajudam o papai noel eles são pessoas boas eles são bons mas vai que eles não gostam que mexam nas coisas dele eu acho que essas botas são do papai noel ele estava tentando subir e escorregou ele subiu descalça rodar gente vamos pro amigo que é amigo ai gente eu preciso ir embora tá depois vocês me falam se vocês conseguiram ver o papai noel daí ei tem alguém aí eu não vou ficar aqui esperando até de noite ei vamos na minha casa pro galo e a gente pega a bota boa ideia vamos gente vou falar uma coisa pra vocês eu acho que o papai noel não tá em cima porque o papai noel não vem de tarde ele vem à noite pelo menos eu sempre soube disso porque que ele viria tarde porque tem muito presente para entregar não 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 hoje nem é natal natal só começa meia noite e outra aquelas botas são pequenas demais pra ser do papai noel não vai dar certo esse amigo secreto só com três pessoas né gente gente eu não entendi porque o madiba não veio eu vou representar o madiba hoje ele teve que viajar agora aí não tinha como fazer o amigo secreto agora o dário ficou enrolando lá com as botas do papai noel você não ouviu a conversa não era bota de doente não é de papai noel gente vamos começar o amigo secreto logo eu tô ansioso eu também tô bem ansiosa Yuri bom pessoal eu já falei eu tô representando o madiba e o madiba ele vai dar esse livro aqui do da turma da goiaba que é uma série lá de santos que pode ler você que tá assistindo também pode comprar o link tá aqui embaixo a pessoa que o madiba escolheu a dar o presente pessoa muito legal que adora ler ai tomara que se eu disse que fui eu caramba só você que gosta de ler aqui não mas é o que mais gosta né bom o amigo secreto do madiba é o goiaba agora sua vez então vai meu amigo secreto é uma pessoa que não tá aqui presente eu não vou falar muito dele é o madiba a gente se tirou calma gente não é pra ficar contando a gente não tá falando é óbvio que você se viu Yuri tirou o madiba o madiba tirou o Yuri a gente não se tirou eu acho que o certo ao falar era a gente se tirou né por que você tá perguntando pra ele é ele que sabe das coisas não não é por causa que ele gosta de ler e as pessoas que gostam de ler eu acho que elas sabem falar melhor e aí Yuri você vai entregar o presente ou não vai oi Yuri por que você deu esse presente para o madiba ah é porque naquele dia que a gente foi pra chácara do pai do alife ele tava se afogando o madiba tava sem óculos pra nadar e eu acho que tipo se ele usasse esse óculos ele ia ser mais rápido para salvar o alife bom minha amiga secreta é uma pessoa que eu gosto muito e a minha melhor amiga olá bom acho que a gente já pode ir pra casa né verdade vamos oiara me diz uma coisa como que eu vou tocar esse brinquedo aqui ah sei lá pega um perolito e vai batendo nele mas eu não tenho perolito ué compra um perolito compra um perolito compra um perolito e fica brincando com o perolito nele sim mas você devia dar o presente completo né ai que falta de educação ficar reclamando do presente menina falta de educação nada você que dá o presente incompleto e eu que fico levando a culpa de ser mal educada juninho a x só bota aqui no chão filho a vovó colocou na janela pra secar a vó deve ter colocado na janela pra secar e caiu com vento vó